Te puxo, te abraço, tu é um lápis eterno Não jeito que eu nasci, não me faça só mina Me beijan, me laçan, me joga, me traça Do jeito que o sol você cura, me nhau Te puxo, te abraço, No lápis do eterno, no jeito que eu tô sendo Me faça fome, não me beija, relaxa Me dá um contraste, o jeito que eu sou Eu sei que não é minha alma